Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Contra Powers Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, vou mostrar pra vocês que hoje eu consegui me registrar na Crowdix Então bora lá pro vídeo Mano Tem Salve Aí, boa Aí Vou esperar eles mandarem salve Salve Aê Albi Meu canal É Márcio Silva PV PZ E Pronte Ok Ok Aê 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 Fico muito feliz Fico muito feliz Beleza Aê 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 Bora lá Aê Qual Minigame Minigame Vamos Jogar É Aê 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 Ok Bora lá pro Skyward Dá muito lag Desativar aqui Os gráficos caprichados Senão vai dar muito mais lag Então Saiu Saiu Meu Minecraft tá pacato galera Meu Minecraft tá pacato Aê Vamos entrar aqui no server Crowed Weeks É o meu server preferido Aê Ai Lagou galera Lagou Viu ó Lagou galera Meu celular tá um lixo Viu ó Meu celular tá quase lagando Agora sim Agora sim Galera Tirei o gráfico Do Minecraft Tá crachando o Minecraft parece E lagou tudo Eu odeio O lag Tinha Fechado o meu jogo Aê 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 ai galera Aê 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 Bora lá pro, vocês sabem qual, MLG, se vocês não sabem. Ai, galera, que droga, lá, senti lá no meu jogo. Meu celular tá um lixo, não consigo jogar. Obrigado. Quase larga, sempre tá assim, largando. É lag demais. Não, 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 não. Meu dream. Tô com medo de cair, velho. Ai, tá com medo. Tchau. 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 Finalizei. Tchau. E aí